Na fazenda É pura diversão Bartolinho e a porca Dona a pança O galo e a pata E o cavalo pretão Embaixo do sol Alvoroço de animais Pela manhã E pela tarde Com alegria Diversão Na fazenda do Zenão Cantão e dançam Essa canção Mu mu Quiquiriqui Oi, oi, oi Qua, qua, qua Prr, prr Oi, pepe Ih, lu, lu Mu Embaixo do sol Alvoroço de animais Pela manhã E pela tarde Com alegria Com alegria Diversão Na fazenda do Zenão Cantão e dançam Essa canção Mu mu Quiquiriqui Oi, oi, oi Qua, qua, qua Prr, prr Oi, pepe Ih, lu, lu Mu Com alegria Com alegria Diversão Na fazenda do Zenão Cantão e dançam Essa canção Com alegria Diversão Todos juntos Todo som Alvoroço Na fazenda do Zenão O marinheiro dança Dança, dança, dança O marinheiro dança Dança com o dedo Com o dedo, dedo, dedo Assim dança o marinheiro O marinheiro dança Dança, dança, dança O marinheiro dança Dança com a mão, com a mão, mão, mão Com o dedo, 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 assim dança o marinheiro O marinheiro dança, dança, dança O marinheiro dança, dança com o cotovelo Com o cotu, cotovelo Com a mão, mão, mão Com o dedo, 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 assim dança o marinheiro O marinheiro dança, 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 o marinheiro dança Dança com o ombro, com o ombro, ombro, ombro Com o coto, o cotovelo, com a mão, mão, mão Com o dedo, 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 assim dança O marinheiro, o marinheiro dança Dança, 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 o marinheiro dança Dança com a cabeça, com a cabeça, cabeça Com ombro, ombro, ombro Com o cotu, cotovelo Com a mão, mão, mão Com dedo, dedo, dedo Assim dança o marinheiro O marinheiro dança Dança, dança, dança O marinheiro dança Dança com o bumbum Com o bumbum, 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 bumbum Com a cabeça, cabeça Com ombro, ombro, ombro Com o cotu, cotovelo Com a mão, mão, mão Com o dedo, dedo, dedo Assim dança O marinheiro, o marinheiro dança Dança, dança, dança O marinheiro dança, dança Com o joelho, com o joelho, joelho Com o bum, 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 bum Com a cabeça, cabeça Com ombro, ombro, ombro Com o coto, cotovelo Com a mão, mão, mão Com o dedo, dedo, dedo Assim dança o marinheiro O marinheiro dança Dança, dança, dança O marinheiro dança Dança com o pé Com o pé, pé, pé Com o joelho, joelho Com o bum, 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 bum Com a cabeça, cabeça Com ombro, ombro, ombro Com o coto, cotovelo Com a mão, mão, mão Com o dedo, dedo, dedo Assim dança o marinheiro Na outra noite Adivinha o que aconteceu Eu estava triste Não podia adormecer E ouvi uma música Que vinha do jardim Abri a janela E adivinha o que descobri No meio da grama Em alvoroço e feliz Todos os bichinhos Estavam juntos para ouvir O Grilo João Que repetia sem parar Que a toda hora E apesar de tudo Temos que cantar Ai, Grilo João Ai, Grilo João Com seu canto Todas as pernas Se vão, se vão Ai, Grilo João Ai, Grilo João Com seu canto Todas as pernas Se vão, se vão No meio da grama Em alvoroço e feliz Todos os bichinhos Todos os bichinhos Estavam juntos Com seu canto Com seu canto Todas as pernas Se vão, se vão Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Quando patinha ela vem divertida, todo dia fica dando gargalhadas No seu cua cua cua, vem aqui e vai pra lá, porque hoje é um dia especial Pra onde vai Lulu? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar e não posso chegar tarde dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho, bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo e dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho, bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo e dançando até o sol raiar Oi Lulu Cumprimento os nossos amigos pra dançar com você Lulu é uma patinha ela vem divertida, todo dia fica dando gargalhadas No seu cua 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 cua, vem aqui e vai pra lá, porque hoje é um dia especial Pra onde vai Lulu? Correndo sem parar Com seu vestidinho e os tênis bem branquinhos A gente vai dançar e não posso chegar tarde dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho, bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo e dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho, bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo e dançando até o sol raiar Lulu, mexe seu pezinho, mexe seu rabinho, bate as suas asas e dá uma voltinha Bem devagarinho, logo vai subindo e dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar E dançando até o sol raiar Hoje eu vou deixar a minha linda fralda Eu já não preciso mais Agora eu vou usar Porque já cresci Um novo pinico Todinho só pra mim Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Que lindo é crescer Já não sou bebê Sem fralda vou brincar Vou fazer xixi Sozinho vou buscar O meu pinico Está pronto pra usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi, sorri e sou feliz Olha que bonito, ganhei um louco em mico Vamos festejar, prova já não quero usar Todos os passarinhos, vamos dançar Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, safadinho E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai dançar Porque acaba de nascer No sininho dançará, passarinho passará Alegria de viver Seu bichinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu bichinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos se lembrando Vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu bichinho quer abrir, as asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Se depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Se depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Se depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Se depois voar no azul, cruzar de norte a sul O céu e mar É dia de festa Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, se para A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça, sacudindo Levanto os meus ombros, sacudindo Levanto os meus ombros, marcando o compasso Pra fora, a barriguinha E pulo para trás Abro os meus braços para voar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, se para A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos Com os pés juntinhos, logo a sentar As minhas perninhas, vou exercitar Com os pés juntinhos, logo a sentar As minhas perninhas, vou exercitar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um peão Como um peão, vou girando sem parar E com muito cuidado Quando eu vou frear Mexendo a cintura, girar e girar E quando a gente cansa Começamos a cantar É, lá, 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 lá É, lá, 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 lá Os pecinhos, os pecinhos, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, se para A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar As minhas perninhas, batem, batem palmas Vamos amarrar e levá-las para trás Logo vou soltá-las, os meus pés vou tocar Também meu tornozelo e pra trás vou caminhar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, se para A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os pecinhos pra cima, os pecinhos pra baixo O rabinho vai mexendo, se para A barriga pra fora, as pernas se agitam E eu nunca paro de dançar E eu nunca paro de dançar E eu nunca paro de dançar Tem um crocodilo e um orangotango Uma linda cobrinha e um águia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito, muito louco Muito, muito louco Muito, muito louco Tem um xixi e um orangotango Uma linda cobrinha e um águia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito, muito louco Muito, muito louco Tem um xixi e um xixi e um Uma E um águia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um xixi e um Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um xixi e um xixi e um Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Tem um xixi e um xixi e um Uma e uma Uma e uma Um, uma Um elefante doido Muito, muito louco Tem um xixi e um Uma e uma Um, uma e um Muito, muito louco Tem um xixi e um xixi e um Temos um xixi e um xixi e um, uma e uma Uma linda cobrinha e uma guia real Um gato, uma topeira, um elefante doido Muito, muito louco Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Cadê minha galinha bataraça? Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Já tenho um loba, tenho um lobinho e tudo isso, comei o peso Comprei uma burra e essa burra me deu um burrinho Já tenho um loba, tenho um lobinho, tenho um burra e um burrinho E tudo isso, comei o peso Comprei uma porca e essa porca me deu um burrinho Já tenho um loba, tenho um lobinho, uma burra e um burrinho, uma porca e um burrinho E tudo isso, comei o peso Comprei uma égua e essa égua me deu um burrinho Já tenho um loba, tenho um lobinho, tenho um burra, tenho um burrinho Uma porca e um porquinho, tenho égua e um potrinho E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Comei o peso, comei o peso, comprei uma vaca e essa vaca me deu um bezerro Já tenho um loba, tenho um lobinho, tenho um burra e um burrinho, uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho, tenho vaca e um bezerro E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Comprei uma gata e essa gata me deu um gatinho Já tenho um lobado e um lobinho, tenho um burra e um burrinho, uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho, tenho vaca e um bezerro, tenho gata e um gatinho E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Comprei uma cabra e essa cabra me deu um cabrito Já tenho um lobado e um lobinho, tenho um burra e um burrinho, uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho, tenho vaca e um bezerro, tenho gata e um gatinho Tenho cabra e um cabrito E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso E tudo isso, comei o peso Coloca a mão aqui, coloca a mão pra lá Coloca a mão aqui, vai mexendo sem parar Paras o rouqui-pouqui e a volta tem que dar E agora vamos dançar A outra mão aqui, a outra mão pra lá A outra mão aqui, vai mexendo sem parar Paras o rouqui-pouqui e a volta tem que dar E agora vamos dançar Coloca o pé aqui, coloca o pé pra lá Coloca o pé aqui, vai mexendo sem parar Paras o rouqui-pouqui e a volta tem que dar E agora vamos dançar Teu outro pé aqui, teu outro pé pra lá Teu outro pé aqui, vai mexendo sem parar Paras o rouqui-pouqui e a volta tem que dar E agora vamos dançar Coloca o corpo aqui, coloca o corpo pra lá Coloca o corpo aqui, vai mexendo sem parar Paras o rouqui-pouqui e a volta tem que dar E agora vamos dançar E agora vamos dançar Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone e outros de celular Meu papai tem um que eu gosto sim E a mamãe tem outro que faz clim-clim Llin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin- Mamãe esqueceu dele no outro dia sim Meu papai ligava, ele tocou sem fim E eu ouvia algo fazendo clim, clim E pude ficar com ele só pra mim Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro Esse é do papai Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro Esse é do papai Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone Outros de celular Agora que sou grande e muito cresci Por que não ganho um todinho só pra mim? Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro Esse é do papai Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro Esse é do papai Esse é da mamãe Esse é do papai Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó Cocorocococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó Cocorocococó O galo fez sucesso na televisão Cocorocorococó Cocorocococó Cocorocococó Do resto das galinhas Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinheiro Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorocococó Cocorocococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó Cocorocococó 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 O carro fez sucesso na televisão Cocorocococó Cocorocococó No resto das galinhas Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro Cantando bem alto Sem voz ficou E agora ele está de volta Não há mais Cocorococó Na televisão Cocorocococó 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 O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocococó Cocorocococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocococó 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 O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocococó 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 Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocococó 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 O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocococó 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 Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocococó 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 Com todas as galinhas, Bartolinho ficou Sem pressa! Obra minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando, com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando, com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de aceitonas Agora vamos girando, com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando, com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando, com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Quando eu caio no chão, poderei descansar A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular E tudo será melhor Com uma mãozinha dentro, com uma mãozinha fora Agora mexe, mexe, danço bugi bugi Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugi bugi E tudo será melhor Com uma perna dentro, com uma perna fora Agora mexe, mexe, danço bugi bugi Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugi bugi E tudo será melhor A cabeça dentro, a cabeça fora Agora mexe, mexe, danço bugi bugi Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugi bugi E tudo será melhor Com um corpo inteiro dentro, com um corpo inteiro fora Agora mexe, mexe, danço bugi bugi Dou uma voltinha e tudo será melhor Dançando bugi bugi Dançando bugi bugi Dançando bugi bugi E tudo será melhor dir umaもira Daqui Senham Senham Merci Senham